Eu vou com o Caio Alex, que tem mais informações agora, apurou mais coisas, está ao vivo. Você tá vendo, Caio, eu tô percebendo o reforço da polícia aí no local, né? Não é tão tranquilo, óbvio, senão a gente não tá falando. Se fosse tranquilo, já não seria mais a partir de hoje. Agora, Caio, você tem alguma informação, se alguma das pessoas que morreram é o alvo? A DH já sabe se tá ali o alvo ou não. O alvo dessa disputa, pra saber quem fez, porque a partir da vítima, você descobre quem é que é o autor ou os autores dos disparos, né? Boa tarde mais uma vez pra você, meu amigo. Olha só, Isabela Eberito, de volta aqui, ao vivo aqui do local, o que acontece é o seguinte. Uma informação que eu posso te passar aqui é muito importante. O rapaz, o Wendel, o conhecido aqui popularmente como Bimbinha, esse rapaz não tinha qualquer tipo de envolvimento com coisa errada. Era um jovem filho único, trabalhava tendo um caminhão pra poder ajudar a mãe, e infelizmente foi vítima dessa violência aqui. Ele não era o alvo. Como você mesma disse, viatura da polícia militar aqui, fazendo toda a segurança do local. E vou fazer aquilo que você gosta, a reportagem ao vivo. Milton, vamos andando, pra que eu possa mostrar pra você, esse aqui foi o caminho. Utilizado pelos criminosos, vieram de carro por aqui, e automaticamente, bem aqui perto, um carro prato, eles pararam. Havia pelo menos cinco criminosos dentro do carro. Três deles desceram, sacaram as armas e atiraram nas pessoas que estavam justamente aqui nesse ponto, tá, Isabela? Muitos filhos foram disparados, pra que você tenha uma ideia, a parede aqui e o portão também ficaram com marcas da perfuração e do ataque desses criminosos, tá, Isabela? De acordo com a própria polícia, entre os três mortos, dois deles têm passagens. O Roberto Guedes tem passagem por porte de arma, associação pelo tráfico e também porte de drogas. E o João Batista Lourenço teria passagem por receptação. Nas fotos que foram tiradas aqui no local, pelo menos uma das vítimas, a polícia encontrou um coldre que estava bem na bermuda desse homem, tá? Esse coldre foi apreendido. A polícia também informou que os autores desse atentado seriam os traficantes da comunidade Guaxa, que fica em Belforroz. Esses bandidos vieram pra cá porque essas duas vítimas que eu te falei, tanto o Roberto quanto o João, eles teriam pertencido ao tráfico e depois se debandaram aí pra milícia. E foi por isso que esses homens vieram pra cá e acabaram executando essas pessoas. Isabela, na hora desse atentado, tinham muitas crianças aqui na rua, tá? Pra que você tenha uma ideia. Das três pessoas feridas, como eu te falei, uma estava na matéria, teve cinco ferimentos levíssimos e já foi liberado. A gente tem informações também que o Pedro Paulo foi levado para o Hospital da Posse, atendido e liberado. Agora o caso mais grave é do Jonathan Rosa. Ele teve fratura exposta na perna, segue internado no Hospital da Posse e deverá ser operado até as próximas horas. Claro que aqui no local vai imperar aquilo que a gente chama de lei do silêncio. As pessoas não vão se expor pra passar uma informação com medo do que possa vir a acontecer. Muitas pessoas chegaram a dizer que dessas pessoas que foram baleadas e morreram, que não tinham qualquer tipo de envolvimento com o crime aqui na região. Então essa informação também tem de ser passada. Nesse exato momento, os familiares dos três mortos estão no Instituto Médico Legal, que fica em Duque de Caxias, pra poder fazer o reconhecimento, a liberação e poder dar o enterro aí a essas pessoas. Elas não quiseram falar com a imprensa. Agora há pouco também uma viatura da Polícia Civil esteve aqui na região. Eles estão atrás de câmera de segurança, mais informações que possam ajudar nesse inquérito. Mas aí fica a imagem, Isabel, da violência, né? Dos tiros que foram disparados, muito sangue no chão, o Milton vai passar rapidamente aqui. E a pergunta, quem são esses bandidos? Por que que eles vieram aqui? Porque deram mais de 30 tiros. E eu vou falar pra você, tá, Isabel? Por sorte, o número de vítimas não foi maior. Você sabe por quê? Naquele brinquedinho ali, que é de criança, videogame, aquela coisa toda aqui do lado de fora, O que aconteceu? Tinham crianças brincando aqui. E por muita sorte, elas também não foram atingidas. Lá no final da rua, Milton, mostra ali, ó. Viatura da Polícia Civil aqui também. Chegou agora há pouco, vê pelo outro lado, ali tem uma barricada, tá, Isabel? Por isso a gente não chegou mais pra frente. A viatura também tá aqui dentro da delegacia, da localidade, a viatura da Delegacia de Homicídios. Eles vieram aqui pra poder pegar mais informações sobre o que aconteceu. Viatura na tela com você, Isabel e Benito, da forma que você gosta, tá contigo aí no estúdio. Boa, Caio Alex fazendo ao vivo do Ao Vivo, Milton, maravilhoso, tendo a perspicácia, tamanha violência. Você vê que ele desfoca na hora de mostrar o sangue, porque realmente você não merece uma coisa dessa. Mas é realidade. O Caio, tu falou que as crianças não foram atingidas. Eu entendo que é, pelo amor de Deus, atingida por ti. Mas são crianças atingidas que estavam ali, né, à noite, na rua, não tem que estar na rua, ok, mas estão ali, é realidade, é vida, né, a gente sabe como funciona. E os caras passam atirando. Detalhe, é óbvio que, no meio dessa história, a gente tá falando aqui de que não é porque tem passagem que a pessoa era o alvo da história. Não é por causa disso. O cara pode ter passagem, mas não era o alvo da história. Aí as pessoas com medo falaram pro Caio durante a reportagem que, simplesmente, essas pessoas não tinham nada a ver. Mas a polícia, pra polícia não é bem assim, não é, Caio? A polícia já tem uma visão mais apurada e técnica da história, né? Com certeza. Por isso que eu destaquei, no início da entrada ao vivo, dizendo que o rapaz, o Andy, o Bimbinha, não tem nada a ver com essa história. Infelizmente, foi uma vítima de bala perdida aqui no local. Mas os outros dois, a polícia já afirmou que tinha um envolvimento com a milícia da região. Isabela, eu vou te falar por que esses policiais, esses fivis, estão aqui, ó. Aqui nesse local, a gente encontrou também câmera de segurança, tá? Câmera de segurança aqui. Por isso que os policiais civis da Delegacia de Amicídios da Baixada Fluminense vieram pra cá também agora pra tentar colher mais imagens de câmera de segurança, tentar outras testemunhas que pudessem estar aqui no local pra passar mais informações sobre o que aconteceu. Claro que isso traz pra cá aquele clima de medo e insegurança. Não sei se você percebeu que a porta dos comércios aqui, todo o comércio tá com as portas fechadas. Ninguém abriu as portas ainda nesse exato momento, né? Comércio que frequentemente estaria aberto. Mas tem muita gente na rua, tem uma criançada aqui do teu tamanho que te adora, chegou aqui gritando, Isabela e Benito. A criançada tá do outro lado aqui. E você vê a inocência das crianças, né, dizendo o quanto elas gostam de você, Isabela e Benito, né, de te ver na televisão e tudo mais, mas que vivem numa realidade dessa, infelizmente, de violência. Esse campo ali também, que tem bem em frente aqui, é um local utilizado pelas crianças pra brincar, se divertir. Só que do lado do campo, que pode mudar a vida de muita gente, acaba vindo também a violência. A polícia já sabe que esses bandidos são da comunidade da Guaxa. Traficantes que vieram pra cá pra trazer o terror. Terror que tirou a vida de três pessoas. Duas delas com envolvimento no crime organizado, na milícia, e um rapaz que ajudava a família num caminhão como esse, ó, trabalhando, levando sustento pra casa, e que a mãe sequer vai ter dinheiro pra dar um enterro digno pra esse rapaz, Isabela e Benito.